Acabou a amizade, entendeu? Agora acabou, agora acabou. Só falta dividir o chat só, mano. Estou te chamando de burro porque o Marginal é melhor que eu. Não, gente, é o seguinte. O Sol7 e o Marginal são coisas assim, eles são iguais. Depende da hora que eles vão brilhar, entendeu? É difícil. Entendeu? O Sol7 depende da motivação. O Marginal consegue destruir os carrinhos. Caralho, eu vou fazer um Ace só, rapaz. Nossa, vai, vai, Bruninho. Brilha, Bruninho. Estou torcendo para você aqui. Estou fudido, mano. Mestrando já brilhou hoje, mano. Fudeu. Ai, ai. HHC especial, fudeu, mano. O SS do Gumbauld. Caralho de operação. Nofax, não vem com esses papil, não. Brilha, filha da puta. Brilha. Lá em cima. Lá em cima? Lá em cima. Não, lá em cima. Lá em cima, gente. Lá em cima. Lá em cima. Como é que o Intact matou meu carrinho sem mesmo olhar para ele? O maluco é pro player, tio. Respeita aí. Toma no cu. Tá achando que esses lixo aí que tá no seu time? É o shit do Intact. Barricada instalada na porta. Andris, ele tá aí. Ele tá aí, ele tá aí. Vou até desligar o ar condicionado aqui. Show. Prover os passinhos. É ponto munição. Agora a coisa ficou sério. Esse nego topou um calor. Fudeu, hein. O que é isso? A bosta dessa música. Não para. Atira nas caixas de som. Não tem mapa que tem. Caralho, eu quase rodei. Esqueci da clarabóia. Draco, Draco, Draco. Vem cá, Draco. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tua sorte é que eu sou muito ruim, senão você tinha morrido. Tinha. Cuidado aí, ô. Não, não vai dar não. Não vai dar não. Uff. Dá um disso, gente. Aí, filhão. Aí, filhão. É lógico. Ganhamos, ganhamos. Vambora. Vambora. Ô, o Glass da Massa. Vem cá, Glass da Massa. Que loucura. Glass da Massa. Quebrei a outra. Nossa, Drizzy. Ih, rapa do céu. Foi tão gostoneio isso, rapa. Mano, eu nem vi que você abriu a garagem. Caralho, de onde veio isso? Ai, na direita, Stolen. Ei, Stolen. Ah, eu vou te ganhar, mano. Vai mais não. Limpou o abraço, Marginal. Sit. Tá perdido, tá perdido. Aí, vai não ter que cair alguém, velho. Não, calma aí, time. Calma aí, time. Aí, só foi só pra aquecer, só. Relaxa. Ô, espera. Você se encarrega do Intect aí, a gente se encarrega de ganhar partida, não é? Não, é que nessa ele deu mole. Ele ficou lá esperando a gente, mano. Não vai fazer isso mesmo. Ficou esperando a gente. O Intect faz sim, mano. É bom. Ah não, peraí. Agora aqui de dia é muito difícil de você ver lá fora. Hã? Aqui mesmo, gente? Foi aí mesmo, aí mesmo. Ah, não sei. É, mas... Ih, escolhi errado. Tem nada errado aqui, não. Tá tudo errado, tá tudo errado esse tempo. Tá tudo errado. Eu quero pó, velho. Tá, debaixo da terra aí mesmo, Niggs. O container biológico foi localizado. Vai gerar um viado, velho. Ele conseguiu passar, velho. Viado. O que você imagina onde? Oi! O que você... O senhor? Alguém fecha em cima ali, alguém fecha em cima ali. Alguém tem ainda aí? Enforce. Ah, já fechado. Aí, 77. Porra, você... Essa carga aí já é 77. É, foi foda. Foi foda. Alguém não pegou o colete, hein? Alguém não pegou o colete, hein? Eu já ia falar... Fui. Ataque. Caralho. Aí, o Drill como se apaixona é foda, viu? Ah. Eu que aguento. Ai. Fica pra trás aí. Pô, sério. Morrer pra partir, fez tanta sacanagem, né, mano? Foi mal. Ah, a primeira partida que eu tô jogando série na noite, amigo. Eita, cuzão. Foi mal. Eu sabia que ele ia ser tão lixo de fazer isso. Eu sabia. Me respeita, rapaz. Foi mal um pouquinho. Eu sabia. E aí, ó. Quem é que tá no canil aí? Não é não, não é não. Não é não. Nós vamos dar massa. Caralho. É boa munição! Cuidado. Não, não. Não queria falar nada. Não, mas o Partido tá descendo pela esquerda aqui, galera. Drankulovski. Preparando o drone. Bom, é um canção de empurra. É isso que vai ser. Cudeu. Isso. Mata o hostage. Não é hostage. É... Errou. Caralho. Corre aqui, Bruninho. Caralho. 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 Corre aqui, Bruninho. Cargo especial. Mantenha... Ah, não. Sério, Stolen? Seu imundo. Um buraco do teto aí. Um buraco do teto aí, ó. Como você fez estimar a porta ali? Você quebrou a porta, amigo? Não. Ah, você tava atrás de escadinho. Olha o meu carrinho ali, ó. No chão. Puta merda. Que raiva, mano. Explodando o Z4! O que é agora, mano? Caralho, hein, Tech-John. Como você foi pra aí? Eu sou sem família do caralho. Ah, tá bom. Tá bom. É você, Draco. Você é Draco. Tá bom mesmo. Um inimigo restante. Foi mal, cara. Defenda o container. Pô, velho. Sou o dono da bola. É isso. Eu que estou streamando. Pode matar não, velho. Desculpa. Foi sem querer. Atividade inimiga. Entrou, entrou aí, né? Boa, time. Boa, Intent. Aí, ó. Segura aí. Você não fez absolutamente nada. Aonde, time? Quem dá o primeiro bota aí, vai ganhar. Foi mal. O eu começou aí. O eu começou aí. O eu começou aí. É mal, cara, né? Dá cal. Dá cal aí. Boa. Show. Bora em cima. Bora em cima. Bora em cima. O Tech mereceu um Oscar de atuação, né? Boa aí, ó. Aqui tá show aqui, né? Na pior sala do jogo. É isso aí. Nessa pior aqui. Você deve permanecer nesta zona. Você deve permanecer nesta zona. Dispositivo preparado. Observem em cada. O teu inimigo encontrou o conteúdo biológico. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Daaaaaaqui. Certo 5 segundos. Quem que foi, quem que foi que destruiu o meu em cima da van? Fui eu. Filha da puta. Ele é hacker. Eu tô falando que o... Nunca acharam o meu carrinho ali em cima, mano. Eu vi subindo. Cuidado aí, mano. Tô doido. Quem que tá com o martelo? Tem só sete. Relaxa, relaxa. Tem ninguém. Tem ninguém. Pode ir. T TP. Ei! Não. E não. Dispositivo posicionado. Já tem um? Dispositivo atipado. Aí, olha lá! Config**a! que eu vi só o barulhinho aqui né malandro da onde que eu tomei esse tanto de tiro tomando teu cú patinho, olha pro outro lado mano que tiro na moral, lixo ah maldito, eu quebrei a câmera a câmera dela ta ativa ainda cuidado com o marginal em ah Drizzy vai chupar uma piroca mano to mesmo ah vai tomar no cú Drizzy seu otário ai caralho o marginal virou no pre-fire para marginal no seu hack de bosta eu já tinha visto você aham eu vi se me arrola foi o marginal passou a manteiga ai oi segura a cabeça ai que ele ta foda ah malandrinho deitado na van né achando que é esperto achando que é vai achando que só playboy mora em copacabana é é vai achando eu sou em paz que safadão refina qualquer acesso ao container biológico um aliado restante porra como eu enquerrei todo tiro no cara velho nossa o marginal é muito burro velho ai puta que ai ai puta merda você ta burro velho vou chamar você pro meu time eu não falei mano eu não falei Draco é a melhor troca que eu fiz na vida velho olha o nofax 1 barra 2 nem falando nada Draco aqui highlight pelo amor de deus mano como eu errei todo tiro velho conformado inconformado caralho eu to inconformado velho eu jogo B ou 3 essa porra minha mira é boa era boa era boa não é boa lá no B ou 3 é boa aqui é diferente caralho velho caralho velho espirro infertico meu espirro infertico meu encontre a localização do container seu volume por lá em cima ta tranquilo ta favorado faz o sinal da hang luz faz o sinal do ronaldinho ah mano aham 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 galera nessa hora é a hora que eu bato o ts e bato papo com você asam aham 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 Eu só to ouvindo o carrinho andar Ah, mas hoje ta frio Meu pentinho ta pequenininho Contender biológico localizado Prosseguir até sua localização Ta tranquilo, ta favorável Ah, os camarotes gente Drone ativado Os camarotes Tem que ver Conte-me mais Pegaram colete Uh Soltei o colete O estere escapuliu moleque Tem mais um Valeu Itachi, um abraço Ah, sério? Eu escutei um rapelzinho Eu não vi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Puta que pariu Muita luz, muita luz Pais Pai no cu Ô Rafa, ô Rafa Por que que você morreu? Que raiva que eu to de seu namorado Só C4 de merda seu filho da puta Pai no C4 Pai no C4 Pai no C4 Porra, não faz isso não Quando ele é tão gostosinho vai estragar Ah, Bruninho, eu já falei sobre esses assuntos ai Bruninho, que se a gente não ficar falando esse negócio ai Não foi mal, to em live Esqueci que to em live Caralho, isso ainda Foda-se, né Foda-se Vai Rafa, brilha Rafa, pelo amor de Deus Tá brabo Cadê você amigo? Brilha muito no Corinthians Viu a serra Me deixou no coqueirão Tava aí na fé que o Rafa ia carregar, show Coqueirão? Coqueirão? Galera, eu fiz um kill só na partida Mas foi no intact, porra Me dá esse crédito ai, cara Vale por uns três, né E o Nofax Como ele deu S de novo Caralho, caralho Caralho, caralho Ai não, ai, dribba Eu acho tão gostosinho, gemidinho do Do, do Do Stoney, mano Ai, ai, vou estragar meu carrinho Ai, ai Isso, mano Exato, tem isso que eu ia falar Ele está bem Rubinho Tá vendo geral, tá vendo geral Até destruiu o carrinho está errado Tu viu a serra Me deixou no boqueirão Magoou meu coração Depois desapareceu Caraca Fiquei na merda Segunda voz Caramba, é a Drizzy lançou na segunda voz Caramba, é a Drizzy lançou na segunda voz ai Me tratou pelo sonho Draco, agora me ajuda, hein Me ajuda, hein Pera aí, pera aí Calma, calma Caralho, Marcia Porra, eu acho que minha mira agarrou na hora que estava entrando Calma ai, calma ai Draco, calma A mira agarrou Não Taca agora, taca agora, taca agora Ô Fabiola Fabiola, bonito né Fabiola Ô filho da mãe Bonito né Fabiola Caramba Ô, 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 ô Integre, para de usar esses truques ai, por favor do pro player Cara, é muito malandro, velho Ah, mentira mano Ô Stolen, já era? Não, tem só mais um Vem cá Stolen, vem cá Stolen Vem cá Stolen Vem cá Stolen Tá gemidinho, tá gemidinho Aqui ó, que é GG Stolen Não, não Stolen, aqui ó Stolen Legal que o jogo tá bugado e ele tá fingindo que tá colocando Ele é chique Ah, não faz chique dessa vez Ah, mano, como que vocês deixam o cara marotando? Quem foi o filho da puta? Agora é essa bala aí Ah, morrer pra patife marotando ainda, mano Ah, não Aí vocês me matam de vergonha, velho Posseu no fax, não Olha lá na escada Mano, não deu nem tempo de ver, velho Eu caí ali ainda Que time é esse? Esse quadrão atrapalhando Não, não Que porra é essa, mano? O teu cara de negócio eu já levei na boca Pô, finalmente fiz uma rodada decente nessa porra também O que que foi ter uma rodada decente? Matar o Stere e o Sniper Matar um cara que tá parado ali Ah, sai daí, mano E você Stere, seu trouxa Se eu te matei parado? Eu tava parado também Tava parado também Achei que era um cadáver ali, velho Tem um cara ali, você não viu não? Na esquerda da van aí? Uhum Eu vi Nem dá a cara agora Vou esperar o tempo Só espera só Alô, Rafa, pega ele ali, ó Vai no cu, mano Vai no faxu Vai no faxu Mostra porque eu te troquei no faxu Mostra porque eu te troquei no faxu Pente, mano O Carvalho tá rolando pro outro lado, velho Olha a quantidade de bala Perdeu, Tony Essa era a tua entrada pra pain, Tony Perdeu, Perdeu Eu senti um braço duro aí, mano Tremi O que? Eu não tinha bala, velho Oi, fabricado Joga arma no cara, mano Aperta G, velho Joga G Esse era o teu passaporte pra pay, perdeu. Perdeu. Já tô lá já. Agora você vai ter que se contentar com Dex aí. Nossa, olha como os caras são babados. Caralho, vai ter que se contentar com Dex. Olha como é que se entrega. A intacte, carrega amigo. Só vai. Vai virar Santista. Depois desapareceu, fiquei na neta. Caralho, eu caí com a bunda em cima do treco aí, mano. Eu sabia que você ia fazer isso. Filha da puta. De novo. Ô estéreo, estéreo, cadê o seu papel aqui, querido? Tô chegando. Tem 15 segundos ainda. Alguém não pegou o colete, hein? Faltam 10 segundos. Eu já tô pegando aí. Alguém. Cinco segundos. Marca mesmo, tira mais foto aí, ó. Agora vou fazer até uma pose aqui, ó. Ah, moleque. Atenção do container biológico desconhecida. Permissão pro combate. Eles tentarão isso durante o ataque. Caralho. Caralho, véi. Ficou igualzinho. DRACO, sai daí, DRACO. REBOR MUNIÇÃO! Jogamos um carrinho alto, porraí. Jogamos juntos, né? A gente não jogou. Caralho, esse mapa de dia é uma merda, viu? Um cara no corredor, viu Pati? Um corredor que desce. Desce lá pro lugar de um cara. Ah, fodeu. Tomei. E eu troquei de lugar. Isso você avisou. Puta que pariu, mas normal. Eu troquei de lugar, mas eu acho que eu mudei. Vou pra outro lugar. Tá que pariu. Não, fica aí, mano. Fica aí, véi. Agora fica aí, né? Deixa aí primeiro embaixo. Ele é o decoy, né? Mano, não dá pra olhar pra fora, velho. Tem muito brilho na cara. Imagina, volta, 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 volta. Cheguei bem ali. E na esquerda, ó. No corredorzinho aqui na direita. Aí, aí, ó. Valeu? É, um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo. quebra? O cara desse desarrombado, mano. Drona ativado. Sério, eu te ouvindo. Eu fiquei distraindo eles. Tem um descendo na clareira agora, hein. Tá colocando termite aqui ó, tá colocando termite aqui Draco Ali ó, ali ó, ali ó, ali ó Acabou quilos hein mano Um abraço Rafa Vai tomar no seu custo ali, vai Eu vou bater punheta, falou Caralho, eu não ia bater punheta Pirei velho Ali, ali Bruninho, ali Bruninho, na tua frente Bruninho Pode crer viado, aqui olha ali Não Bruninho, não Bruninho, não Bruninho, não Bruninho Um agente aliado mesmo Pô Bruninho, puta que pariu Eu digo velho Pois é hein Bruninho, porra O Nofax é o maior cavalo de troia involuntário da história mano Caralho, olha aqui o arrombado aqui Falei minha estrela já brilhou hoje já mano, acabou Ó, tá na escada o caracol lá hein Eiii Entrega o mesmo que cê tá lá, entrega o mesmo Tô vendo um laserzinho de alguém aqui hein Beleza E eu falei pro Sol atirar as botas Putsa vida Stolen tava parado ali na escada, acampado tio Caralho, Stolen matou onze nego mano Caralho Cansei, cansei Não deixa mais o Stolen jogar sozinho não Stolen, pode deixar ele A próxima eu sei que fica dentro da sala e eu que saio Stolen ganhou né amigos Mas nem fala que foi o time Não sei nem como é que ele me matou Ele tava olhando pro outro lado Hack do capeta Hack? Ficou amigo do rato é isso ai ó Os caras não prestam não tio Cansei, viu tua vida Oi Tego Tego